Hoje me bateu uma saudade de você Olhando as fotos de nós dois não deu pra segurar Eu sei que um dia ainda a gente vai se ver Tenho meus motivos para acreditar Ficou pela metade a nossa descendida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se é amor vai ser por toda a vida Cada perfume que sentir vai preferir o meu E vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu Era amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele seu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar E vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar De tudo aquilo que a gente viveu É amor e amor é singular Duvida alguém amar como eu amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele seu sorriso que eu guardei É só pra te lembrar Que era feliz É só pra te lembrar Que era feliz Gostou, curte, compartilhe aí pessoal Tchau 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 Tchau